Nova regra de governo pode elevar o preço de geladeiras para mais de 5 mil reais De 5 mil reais Mas fiquem tranquilos pessoal, porque o aumento do preço da geladeira vai ser para o empresário Não para o mais pobre que compra a geladeira Olha, é nesse momento que a gente não sabe se a gente chora ou se a gente ri da cara do isentão Que falava que era tudo igual e agora tá tomando na bunda E se a gente pode tirar alguma coisa boa desse filme de terror que tá todo mundo vivendo É ver as mentiras desse pessoal sendo totalmente desmascarada E foi exatamente o que aconteceu essa semana na Globo News Esse pessoal que vocês estão vendo aí na tela discutiram nesse programa aí Por causa de uma mentira criada pelo Globo e reafirmada por esse cara aqui Olha só, o Guga Chakra Se você está nesse momento se perguntando que merda de cabelo é esse Fiquei tranquilos, não é o Chewbacca que acabou de acordar É apenas o erro do psiquiatra que deu alta O que que aconteceu? A ânsia da Globo em transformar o Milley, o presidente da Argentina E um cara autoritário, assim como eles fizeram com o Bolsonaro Só pra vocês terem uma noção, essa matéria aqui foi o que o Globo fez no começo da semana O governo Milley faz primeira operação para impedir protestos na Argentina E expulsa indígenas de praça pública Só que essa matéria aqui é totalmente mentirosa Não foi proibido manifestação Foi proibido quebra-quebra Quem que faz isso aqui no Brasil? O MST? É sim Quebra de patrimônio público Também quem que faz isso aqui no Brasil? Eu acho que é o MST, né? Acertou, miserável Foi proibido também que os manifestantes impedissem as pessoas de irem e virem E é claro que eu tô falando das pessoas que não estão, né? Não aderiram à manifestação Só que é claro, né? Assim como dá aquela vontade de cagar Logo depois de você tomar um cafezinho O Globo não poderia perder a oportunidade de criar uma grande fake news como essa Aí nesse programa aqui que vocês estão vendo da Globo News Esse rapaz aqui, que parece que fugiu da clínica psiquiátrica Não poderia deixar de perder a oportunidade de divulgar essa fake news Criada por quem? Pelo O Globo Como eu mostrei aqui, né? Foi criada no começo da semana Só que, ninguém poderia imaginar Que iria dar um surto de consciência Em um dos integrantes aqui desse programa Pra poder falar a verdade E quem teve esse surto de consciência pra falar a verdade Foi o Demetro Esse senhor aqui, que parece que saiu do sarcófago E ele desmentiu o Guga Chakra ao vivo E é claro, todo mundo ficou desesperado Porque como era ao vivo, não tinha como cortar o programa E aí, você já pode imaginar o tamanho da confusão que foi causada E é claro, a gente vai ver isso tudo aqui agora Nesse canal aqui maravilhoso Vocês sabem, né? Aqui o canal é o melhor da internet Mentira! Mas antes da gente ver esse vídeo aqui Pra você que quer destravar o seu caminho pra liberdade financeira Independente do que você tá buscando Seja uma renda extra ou uma renda principal Pra você colocar aí dentro da sua casa Eu tenho uma oportunidade única pra você Pra você destravar o seu financeiro E eu vou mostrar pra você como que você vai fazer isso No final desse vídeo aqui Então fica até o final do vídeo Aproveita a oportunidade Porque é por tempo limitado e tá acabando Então fica até o final do vídeo O suposto libertário Javier Milei Que tinha como... Era uma tremenda hipocrisia, né? Do suposto libertário Javier Milei Que tinha como slogan de campanha Libertar, caralho! Aqui não tem libertar nenhuma Não tem liberdade nenhuma Ele já restringindo o direito de manifestação Ele tá no direito de implementar o pacote econômico dele Olha como que o cara vai criando a mentira ao vivo Na maior cara de pau Isso ele tá Ele foi eleito, a plataforma e presidente da Argentina Ele pode sim implementar Ok Pode ter hipocrisia, pode ter tudo Agora A questão de restringir o direito de as pessoas Se manifestarem contra Onde que tá a liberdade que ele tanto prega? O Milei Ou pregava quando era candidato E não é só ele Cansa ver alguns setores Especialmente da extrema direita Internacional Que ficam falando em liberdade, liberdade, liberdade Mas quando estão no poder Restringem a liberdade Que é totalmente ao contrário Do que ele tá falando aqui Você pega o exemplo dos países Que tem líderes Que tem esse discurso De implementação de censura São justamente os países Onde tem líderes de esquerda Que fazem isso Agora mesmo no Brasil Por causa de uma Suposta invasão No Twitter da Janja Que por sinal foi muito Mas muito estranha Essa invasão no Twitter dela Mas estão usando isso Como argumento Pra voltar Aquele assunto De censura na internet Alegando que tem que ter Uma regulação na internet Como se as leis No plano físico Não valessem No plano virtual Mas é aquele negócio Tem muito idiota Que acaba acreditando Compre esse discurso Mas tá comprando A própria censura Um que compareceu A posse do Milley Inclusive Que é o Victor Urbano A Hungria É a mesma coisa Se diz defensor da liberdade Mas não tem nada De defensor da liberdade Na realidade Então é uma tremenda hipocrisia O que eu queria me referir É essa questão Da restrição Às manifestações Porque não é verdade Que Milley Proibiu manifestações De protesto Isso não aconteceu Todo mundo pode se manifestar Nas praças Nas calçadas Nas ruas O que foi proibido Foram os piquetes Você imagina O diretor do programa No ponto no ouvido Desse cara Como que ele deve Tá berrando Cale a sua boca Piquete na Argentina É um tipo de manifestação Que visa Barrar a cidade Se usa Inclusive Queima de pneus No meio das ruas Pra se fazer os piquetes Quem faz isso aqui No Brasil? Manifestações Organizadas pelos piqueteiros Que são ativistas Ligados a alas Do peronismo E alas do sindicalismo Peronista Que quem faz isso É a esquerda Aqui no Brasil Nas democracias Do mundo Do mundo desenvolvido Não pode Não pode Olha na cara Exatamente por isso Que cada vez mais O caos No nosso país Vai aumentar Enquanto um presidente Em outro país Proíbe O quebra-quebra Nas ruas Uma emissora Que era pra informar Todo mundo a respeito disso Não Eles falam o que? Eles falam que o presidente Todo país está promovendo a censura Vocês conseguem ver o tamanho do absurdo disso? Um jornal que era pra informar Ele desinforma Enquanto isso aqui no Brasil Uma notícia que eu até citei no vídeo de ontem Onde a justiça proíbe A apreensão de menores infratores Sem o flagrante Aqui no Rio de Janeiro Essa medida ela caiu Graças a Deus Pelo menos melhorou um pouco Pelo menos a polícia vai poder fazer alguma coisa Só que o problema É que essa paz Ela não dura por muito tempo Porque adivinha Quem está entrando com recurso Pra poder derrubar Essa medida Olha só isso aqui E é claro A Globo Ela tinha que dar um palco né Olha só Deputadas do PSOL Entram com a ação No Ministério Público Para impedir A apreensão de menores Sem flagrantes Nas praias do Rio Ou seja As deputadas Querem que a polícia Não trabalhe no Rio de Janeiro Se um jovem Um jovem né Rouba seu celular Sai correndo E a polícia não consegue Pegar ele nesse momento E pega ele depois De alguns minutos Ele não pode apreender esse menor Por quê? Porque não foi em flagrante Que merda E aí coincidentemente A polícia pega esse menor aqui Essa vítima da sociedade Que tinha tentado roubar Essa senhora aqui Essa mulher aqui E aí adivinha Quem que aparece? Quem que aparece? Não sei Flávio Serafim Que é do PSOL Foi ver se é a vítima da sociedade E está bem Aqui no Brasil As coisas dão tão errado Mas tão errado Que se você comprar um anão Ele cresce E aqui no Brasil As mentiras Dos meios de comunicação São tão bizarras Que eles mudam O significado da palavra O Twitter do Jornal Nacional Eles conseguiram ver O lado bom Na inflação O quê? Você entra aqui Twitter do Jornal Nacional E você vê aqui Inflação saudável Esse aqui É o título da matéria Imagina Você chega no supermercado Aí você vê Que o preço da carne subiu O preço do frango subiu O preço da arroz subiu O preço do sabão e pó subiu Aí chega o dono do supermercado Aqui do seu lado E pergunta Gostou do preço saudável? Comenta aqui embaixo O que você achou Dessas bizarrices todas E já manda esse vídeo Pra alguém Que você acha Que tem que escutar O que eu falei nesse vídeo aqui Não só o que eu falei Mas as notícias Que eu mostrei aqui Porque pode acreditar Tem muita Mas muita gente ainda Fora da realidade Me segue no meu Instagram E no meu Facebook O meu Instagram é Daniel Alvarenga Produtor E a página do meu Facebook É Daniel Alvarenga Lá tem conteúdo todo dia Com certeza você vai gostar bastante E se você chegou até aqui Eu já vou presumir Que você é uma pessoa guerreira Esforçada E que quer mudar A sua realidade financeira Seja ganhando uma renda extra Ou até mesmo Uma renda principal Pra colocar aí dentro da sua casa Eu já falei algumas vezes Com vocês aqui no canal Devido eu ter saído De uma vida muito simples Pra uma vida Que muitas pessoas Deslumbram e sonham Muitas pessoas me perguntam Como que eu fiz isso Como que eu fiz Pra poder mudar A minha realidade financeira E a minha principal resposta é Você está disposto A lidar com o seu medo interior Pra poder alcançar A vida que você merece E eu tô falando isso Porque eu vejo muita gente Querendo ganhar 10 mil por mês 20 mil reais por mês Que não é impossível Mas muita gente Não está disposta A pagar o preço E eu não tô falando preço Financeiro não De dinheiro não Eu tô falando preço De se empenhar Algumas horas por dia De aprender algo novo Que vai oferecer Essa vida que essa pessoa Tá sonhando É por isso que eu tô aqui agora Pra poder te convidar É claro, se você quiser Se for da sua vontade Se você está disposto A conhecer algo Que eu tenho certeza Que pode mudar Sua vida financeira E eu tô afirmando isso Por exemplos E um desses exemplos É o meu Eu saí de uma favela Uma vida muito simples E fui pra uma vida Muito próspera Também mostro o exemplo Dos alunos que me autorizaram A mostrar os exemplos E as mudanças deles Olha só Tem o exemplo da Júlia Que já tem feito Mais de 300 reais por dia Tem o exemplo do Matheus Que já tem feito Entre 500 e 200 reais Também por dia Tem o Haroldo Que já é uma pessoa De mais idade E também tem feito Mais ou menos 600 reais por dia Eu posso ficar aqui O dia inteiro Citando exemplos de alunos Que já estão mudando de vida E eu quero te convidar Pra você conhecer esse método Que tá mudando a vida De muita gente Inclusive mudou a minha E eu tenho certeza Que se você se dedicar Se você se empenhar Vai mudar a sua também Então se você quer saber Como que funciona Como que você pode aplicar E como que você vai começar A mudar a sua vida financeira A partir de hoje Clica aqui no primeiro link Da descrição Você vai diretamente Pro meu WhatsApp Ou aponta o seu celular Pro QR Code aqui da tela Você também vai diretamente Pro meu WhatsApp Eu vou falar com você E eu vou te explicar Como que funciona E como que você vai aplicar Essa é a hora De você deixar Tudo aquilo que falavam de você Mal de você De lado E mostrar que você É o próprio dono da sua história Se eu tivesse escutado Gente falando Que eu nunca ia dar em nada Que eu nunca ia conseguir mudar de vida Eu não estaria aqui falando com vocês Eu não teria mudado a minha vida E não estaria ajudando Tantas outras pessoas A mudar também Então essa é a hora De você se escutar Se dar a chance Pra você conseguir mudar Então clica no primeiro link Da descrição Eu vou estar te esperando aqui No meu WhatsApp Pra poder falar com você E te ajudar A você mudar a sua vida financeira também Espero que tenha gostado o vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seu animal